Oi gente, e aí? Todo mundo bem? Todo mundo em paz e com saúde? Esse vídeo aqui é para fazer a correção de algumas informações que eu trouxe equivocadamente hoje em relação ao prazo que os estados e municípios terão para fazer a correção dos valores para o auxílio ao pagamento do piso, tá bem? Então, eu vou trazer algumas outras informações aqui e corrigir algumas e outras informações que eu trouxe de forma equivocada. Olá amigos e amigas, meu nome é Rodrigo Klein, sejam bem-vindos ao Mundo Hospitalar News! Bom gente, é o seguinte, eu preciso fazer uma correção e um esclarecimento aqui nesse vídeo, tá? Hoje de manhã eu postei este vídeo aqui com uma fala, inclusive, do deputado Mauro Benevides Filho e no qual eu falei sobre o que poderia acontecer e qual seria o prazo para que os municípios solicitem para o Ministério da Saúde a correção dos valores de complementação para o pagamento do piso, já que muitos municípios estão reclamando que receberam os valores menores. Inclusive, eu até citei lá um exemplo, ah, se o município tem 10 enfermeiros e cada um com um salário de 4 mil reais, então esse município, ele deveria receber a diferença do complemento, né? Que seria 750 reais para cada um, no total de 7.500 reais. E que, se eles recebessem a menos, de acordo com a lei, com a decisão do ministro Barroso, o município pode pagar a menos. Mas, e isso aí está correto, realmente pode. Como a gente pode ver aqui na decisão do ministro Barroso, ele deixa claro que se o estado ou município, ele receber um valor menor do que o... Na verdade, é o seguinte, se o município, ele pode fazer o pagamento do piso no limite do valor que ele recebeu da federação, tá? Então, essa informação está correta. Bom, daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês aqui um outro vídeo, agora, do deputado Bruno Farias, falando sobre o mesmo assunto, né? E ele informa, fala, olha, a planilha, ela estará disponível a partir do dia 16 de junho e ficará disponível por uma semana para que seja feita a correção. E uma outra informação que ele nos passa também é que não haverá prejuízo para a enfermagem nessa questão dos valores. Tudo o que não for pago será pago retroativamente. Então, quero pedir desculpas aqui pela informação que eu passei de forma equivocada em relação ao prazo e vamos dar aí uma olhada no vídeo do deputado Bruno Farias. Muito obrigado, viu? E, ó, se inscreve aqui no canal, deixa o like, tá bom? É muito importante o seu like. Fiquem com Deus e vamos dar uma olhadinha aí no vídeo do deputado Bruno Farias. Meus queridos colegas da enfermagem do Estado de Minas Gerais, hoje, para amanhã, tivemos uma reunião de forma virtual com um grupo de trabalho do Ministério da Saúde. Nessa reunião ficou definido que dia 16 o sistema do Ministério da Saúde vai ser aberto para que as instituições, prefeituras, corrigirem o seu RAIS e o seu KINEDES. Vai ficar uma semana aberta para depois não ter desculpa que o recurso é insuficiente. E também ficou definido que a enfermagem não vai tomar prejuízo. A enfermagem, a partir da decisão do Barroso, no dia 12 de maio para frente, vai receber um retroativo. Então, depois da correção do KINEDES e do RAIS, o Ministério da Saúde vai soltar uma nova portaria com os novos recursos, contemplando todas as instituições do país. E a nossa categoria não vai tomar nenhum prejuízo, vai receber o seu retroativo. Estamos aqui trabalhando incansávelmente para a nossa enfermagem. Amanhã, vamos estar no Supremo Tribunal Federal, em uma agenda com o ministro Barroso. A gente está perto do Supremo para cobrar o mais ato possível essa votação, porque a nossa categoria tem pressa e nós vamos estar sempre defendidos na nossa enfermagem. Enfermeiros, técnicos, auxiliares e milhares gerais, a vocês o meu compromisso e a minha eterna gratidão. Vai ter piso, Senhor.